Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sou eu, vovó, tudo bem? Como é que você tá, vovó? Tudo bem, Netinho Tudo bem, vovó, tudo bem Tem como você me contar uma história do passado? Vovó, fiquei sabendo que você prendeu um bandido super perigoso lá no Morro dos Alemão Você pode me contar essa história, vovó? Vou contar, meu filho, vou contar Que legal, vovó, me conta que eu quero saber como é que foi essa história, tá bom? Senta aí, Netinho, senta Que eu vou te contar uma história de um vilão muito dos perigosos que eu prendi, vixe Então conta, vovó, conta que eu tô doido pra saber das suas histórias de quando a senhora era jovem, conta Fiz uma prisão de um larápio lá no Morro da Alemão Esse cara era muito perigoso, meu filho Certo dia, ele tava tentando abrir a porta de um carro Mas eu surpreendi Ei, você o que tá fazendo? Tava fazendo nada Mentiroso eu tô vendo Tava fechando a porta Mentiroso lazarento Tô com medo Tô com medo Tô com vontade De correr Mas não adianta Eu jogo as ceias em você Eu sou o Miranho Olha o que eu faço Hoje a coisa fica séria Vai ser chute na canela Bico do Naco A coisa tá feia Eu já tô tremendo a pé Vai ser couro com a chinela Miranha não exagera Não faço coisa errada Eu vou fazer só coisa certa Desisto, não insisto Doendo a canela Menino, cretino Vou bater na sua costela Fica atrás da cela Fica atrás da cela Sou Miranha braba Defendo o planeta Terra É vovô Eu acho que eu já vou